Nós estamos aqui na porta dessa clínica que foi interditada, como o Jota está mostrando aqui ao meu lado. A delegada está comigo aqui, que vai conversar com agora a doutora. Uma situação realmente tudo irregular aqui nesse local, muitas mulheres, mulheres a grande maioria aqui de Goiânia, mas mulheres também de fora. Uma estrutura completamente incompatível com aquela que era mostrada para a família, né? O que me chamou muita atenção também, que eu estava conversando com você, nós estamos ainda numa pandemia, eu não vi um álcool gel disponibilizado para essas mulheres, eu não vi máscara para essas mulheres. São 44, 45 mulheres dormindo num local com três banheiros, dois interditados. E nós tivemos essa denúncia, Fred, de uma das internas que pulou desse local. Conseguiu fugir daqui e procurou a polícia. Ontem quebrou o pé e compareceu na delegacia juntamente com a mãe denunciando isso, que não tinha contato com a família, que se ela não trabalhasse, se ela não limpasse o próprio banheiro, se ela não lavasse as roupas, enfim, se ela não fizesse o trabalho doméstico, ela não comia, ela não tinha contato com a família. E muitas me relataram que elas não foram vacinadas e que para disponibilizar a vacina para elas, era cobrada uma taxa dos familiares de 150 reais. Tudo o que elas consumiam aqui de extra, cigarro, leite, um iogurte, uma bolacha, era pago um valor muito maior do que o de mercado pelos familiares que tinham que fazer o PIX na hora, para que elas pudessem ter o crédito para ir ali na mercearia, que é assim que elas falam, né, obter esses produtos. A água que a gente está bebendo é da torneira ali perto do banheiro, porque não tem água aqui embaixo. O que era esse dia a dia de vocês aqui? Olha, às vezes a professora dá uma aula do N.A. e a gente faz a labor, aqui em Região Laboraterapia. Que é lavar tudo. Lavar tudo. Aí cada um tem um lugar. Os bichos... A senhora pagava, a família paga... Eu pago, meu filho paga. Eu não sei se é mil ou mil e duzentos. Paga mil e quinhentos reais e a gente é muito judiado aqui dentro, não tem assistência social, não tem médico, não tem psiquiatra. Eu estou doente, muito doente, dez dias a camada.